Ó, já já a gente vai falar também, tá? Mauro César tá aqui, até aproveitando a presença dele. Eu não apurei tanto nesse fim de semana que eu tava em casamento, evento também. Mas o negócio é o seguinte, pra falar sobre a situação do Tite, né? Você casou? Tite e Flamengo. Você casou? Não, fui no casamento de um amigo meu. Hoje eu tô na expectativa. Eu tô ansioso. Será breve. Será em breve. Me convide. Tá? Eu te convidarei, claro. Eu ficarei muito feliz. Se quiser que eu seja padrinho, também serei. Agora. Vai estragar a festa. É, eu sei. Eu não faço nada. Eu sei. Também não precisa dessa nuvem negra toda. Isso. Né? Agora, tem a situação do Tite no Flamengo. E aí, Tite vai fechar? Não vai? O Flamengo tá otimista com a situação. Eu, tá? Falei semana passada com pessoas que conhecem bem o Tite. E até dei essa notícia lá no meu canal, tudo. Que é óbvio, né, Mauro? Isso. A gente vai falar daqui a pouco. Só que o Tite não vai querer assumir o Flamengo logo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aí seria pouco inteligente da parte do Tite que o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians. Ex-clube do Tite. Onde ele é um grande ídolo. Em casa. Ele sabe que seria ali mal recebido pela torcida corintiana. Já que ele negou o Corinthians quatro vezes recentemente. E tá apalavrado com o Flamengo. Mas eu também sei que tem muita gente tentando convencer, inclusive ligada ao Corinthians, que ele não feche. Porque ele pode se queimar com o Corinthians. Tem muita informação pra gente trazer sobre a realidade. E aí, Tite tá realmente fechado? Vai fechar com o Flamengo e vai assumir depois da data FIFA? Essa é a confiança do Flamengo. O Flamengo tá confiante pra isso. Porque depois do jogo contra o Corinthians tem a data FIFA. E aí o Tite assumiria na data FIFA esse Flamengo até pra já ter um tempo de trabalho. Perguntando sobre isso, né? Porque tá aqui na tarja. Tite e Flamengo ainda vivem em período de indefinição. Pra mim, não. Tá? A informação que eu tenho não é de indefinição. Pra mim é pelo contrário. O Tite tá apalavrado com o Flamengo. Ele está apalavrado com o Flamengo. O Tite tá fechado. Nesse momento, tá. Só que o negócio é o Tite, e aí a informação, ele não quer assumir no jogo contra o Corinthians. É óbvio que ele não vai querer assumir no jogo contra o Corinthians lá na Neokímica Arena. Porque o corintiano pode tá brabo, porque ele negou o Corinthians algumas vezes. Agora, tem uma pressão no Tite, principalmente de imprensa, até mesmo de torcida, pra que ele não aceite, já que ele negou o Corinthians. Né? O próprio craque Neto, que meu parceiro, ele fez recentemente, eu vou cobrar. Que o Tite falou que se ele assumisse outro clube, ele ia ser um mentiroso. E tem uma pressão. A pergunta que eu digo, Mauro, a informação que eu tenho é que tá apalavrado. Que ele vai assumir o Flamengo, que já tá tudo fechado. Agora surge que ele quer aumentar um pouco o tempo de contrato. Que aí não é informação minha, eu li. Agora, pra você, ele também tá apalavrado. E outra, a pressão pode surtir algum efeito ou não? O Tite só não quer mesmo assumir contra o Corinthians na Neokímica Arena. Você tem informação ou não tem? Eu não tenho essa informação, eu só vejo especulação de que ele não quer assumir. Desconheço que ele tenha já acertado. E essa história de que ele não quer enfrentar o Corinthians. Eu vejo pessoas falando. Não sei até que ponto isso é verdade. Não vou dizer que isso é impossível. Eu só sei que se o Flamengo, se for realmente isso, se o Flamengo aceitar isso, é um absurdo. O Flamengo aceitar isso, é um absurdo. Se você tá contratando um profissional pra ele começar a trabalhar, conta quem vai jogar, é problema dele. Isso não existe, na minha visão, isso não existe, não existe. Ah, mas os corintianos vão ficar zangasados, os corintianos. Agora, você tá contratando o técnico... Isso aí me lembra do Eduardo Bandeira de Melo, quando contratou o Guerreiro e o Sheik. O Corinthians não conseguia pagar os jogadores, o Flamengo foi lá e pegou os dois. Vocês fizeram aquele acerto triangular, né? O Flamengo assumiu parte da dívida e tal, tudo bem. Beleza e tal. Aí tinha o Flamengo e o Corinthians do Maracanã. Aí descobrimos, digo como é que falo eu e outros jornalistas, às vésperas do jogo, que o Guerreiro e o Sheik não jogariam. 2015 isso. Por quê? Porque num acordo lá, o pessoal do Corinthians falou pro pessoal do Flamengo, não. A gente negocia o jogador, mas não pode jogar contra a gente agora, nesse próximo clássico do Maracanã. O Flamengo foi sem os dois, tomou de 3 a 0 no Maracanã. Foi no dia que os caras colocaram o hino do Corinthians lá no alto-falante do Maracanã, a torcida ficou furiosa. Pra manejar o Casagrande. Pra manejar o Casagrande, manejar de várias maneiras. Não tocando o hino do Corinthians do dentro do Maracanã, pô. Que ele tava lá comentando o jogo na época pela Globo. Tudo bem o Casagrande e tal, mas tem que melhor que a Bimé. Tocar indo do Flamengo e Itaquera, domingo, sábado. Não vai, óbvio que não. Só que faltava. Agora a escalação do Flamengo, indo do Flamengo. Não. Não tem que tocar indo do Flamengo e Itaquera, pelo amor de Deus. Só que faltava também. Então os caras eram tão, assim, fora do... Tinha uns caras do Flamengo lá e no Maracanã também, na gestão. Tão, assim, fora do futebol, que não entendem certas coisas do futebol, que fizeram essa pataquada. Ainda tomou de 3 a 0. Na época eu critiquei muito isso. Você tá contratando o jogador, o jogador é seu, cara. Não tem esse negócio de... Ah, não usa contra mim? Vou usar, cara. Emprestado tem aquela brecha, né? Emprestou o jogador, não pode jogar contra. Que também acho isso errado. Mas se a lei permite, ok. Agora você contratou o cara definitivo. É a mesma coisa, você tá contratando o técnico. Eu penso assim. O dirigente chega pro Tite, acerta tudo. Ele fala, olha, certo, beleza. Pra mim tá tudo ok. Só que eu não quero estrear contra o Corinthians. Eu falo, Tite, muito obrigado. Tchau. Tchau. Ué. Tchau, vou contratar outro cara. É lógico, cara. O clube tem que estar... Você faria isso mesmo? É óbvio. Porque não tem... É óbvio. E o problema dele, o Sampaoli era a solução e virou uma desgraça. Ora, o Dorival não servia. Depois aí que foram buscar o Vitor Pereira. Aí perdeu num 4 a 1 pro Fluminense e o Carioca. Os jogadores não levaram nenhuma responsabilidade. Toda a culpa foi colocada no técnico. Que ali tem uma coisa, um ponto muito discutível, né? Qual o tamanho da culpa ali do Vitor Pereira naquele 4 a 1? Eu acho que foi bem pequeno, hein? Foi muito de jogadores. E ele foi demitido por conta daquele jogo. Será que não era o momento ali, ainda no estadual, de limar alguns caras do elenco e ficar com o treinador e bancar? Qual seria o curso da história? Não sei. Talvez fosse o caso. Mas sempre estourando do lado do técnico. E vai pagando multa. Pagando multa. Quem já trocou tantas vezes? Eu não aceitaria isso de jeito nenhum. E você não tem a informação do acerto. Eu não. Eu falei com pessoas do Flamengo que me disseram que já tinha tudo apalavrado com o Tite. Eu sei das conversas, mas de acerto... Não, apalavrado. Não acerto assinado. Acerto. Apalavrado. O que eu saiba ainda tem algumas coisas que a gente tá tentando acertar. Tipo? Com detalhes contratuais. Todas aquelas penduricales que vem no contrato. Bônus, né? Negócio de bônus. Bônus, premiação, rescissão. Não, como é que faz? Tem uma série de... Contratos são bem complexos nessas horas, né? Mas tá bem adiantado? Isso eu não vou falar porque eu não tenho nenhuma informação. Não falei com ninguém esses últimos dias a respeito disso. Então, não sei realmente. O que eu sei é o que tá aí na imprensa. E eu acho que tá bem chato essa novela. Não sei qual a dificuldade pra chegar num acordo. Quer ou não quer? Quer ou não quer? O que você quer? Pode ser isso que a gente tá falando. Ele pode estar enrolando pra não enfrentar o Corinthians. Às vezes ele não tá falando claramente. Não, não quero. Não, tá enrolando. Então, não enrola quem se deixar enrolar. Então, Tite, qual o problema? O jogo do Corinthians? Você não quer? Ah, é. Digamos que seja. Então, não dá, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o clube não pode se curvar a um profissional nenhum na situação dessa. Porque é o seguinte. Ele não é técnico do Corinthians mais. Ele nem era do Corinthians. Ele foi do Palmeiras. Foi do Inter. Foi do Grêmio. Foi do Atlético. Ele dirigiu vários times antes de chegar o Corinthians. Ele escreveu uma história no Corinthians. Então, é o seguinte. Ou ele vira só técnico do Corinthians. Ou então ele vai treinar times lá fora. Pra nunca mais enfrentar o clube com o qual ele se identifica. Agora, a partir do momento que ele negocia... Não só o Flamengo com qualquer outro clube. Podia ser o Atlético Mineiro, por exemplo. Né? Caso eles não contratassem o Felipão. Fosse atrás dele e abrisse uma negociação. Eu não vejo sentido nisso. Ah, não quer estrear contra... Ah, faça-me o favor. Já tem essa pata quadra de jogador que não comemora gol contra o ex-clube. E, às vezes, nem tem uma história naquele clube, né? Às vezes, é uma passagem até ruim. Aí, não comemora e tal. Quando o cara tem uma relação, até vai... Podemos entender que nós não achamos isso muito justo. Porque o torcedor do time que paga o salário dele, quer que ele comemore o gol. É uma relação profissional. Agora, o técnico que não quer enfrentar, digamos que seja isso. Mas acho que a gente nunca vai saber. Ninguém vai admitir isso. Isso vai ficar sempre no terreno da especulação. Que nem aquela cascata. Tem gente agora concordando com isso. Gente, quando o São Paulo estava balançando... Qual era o nome mais óbvio do Flamengo procurar? Jorge Jesus. Não. Tite. Livre do mercado. Tite. É o Tite. Acho que ele está empregado lá no mundo árabe, lá no futebol saudita. Tantaram até musiquinha para ele. Isso. Aí, alguém fala... Não, o Jatenco não tinha conversa nenhuma naquele momento. No máximo, ali, o que acontece? Aquela consulta. Alguém procura. Gilmar Veloz. Será que o Tite topa trabalhar esse ano? Isso não é... Isso é uma sondagem. Você está sondando para ver se vale a pena dar uma investida. Depois que o São Paulo perdeu, os caras foram com tudo para cima dele. Se não, já teriam negociado isso antes. Aí, isso foi tratado lá atrás. Mas aí, tem gente que falou, ah, o primeiro jornalista que deu, desculpa, eu acho isso muito ruim para o jornalismo. Assim, alguns tiros, chutes, são fáceis de você acertar. Não são fáceis de acertar. Você tem uma chance grande de acertar. Porque sabe que aquilo ali é uma tendência natural. Uma tendência natural. Não, e hoje, como a gente diz, né? O jornalismo, ele está mais difícil porque empresário joga a favor. Ele joga a favor dele. O cara do clube joga a favor dele. Então, você tem fonte, mas a fonte tem o interesse dela até mais do que antes, eu acho. Hoje, com a rede social, a fonte virou, tipo, ela te procura, ela fala. E você tem que saber em qual você pode confiar e qual você não pode confiar. Realmente, é muito complicado. Eu já falei um erro que eu tive aqui do Endel. Foi uma fonte fortíssima. Falou, pode falar, está fechado. Falei, tem certeza? Falei, não fechou. Depois eu vim lá, vários criticando. Eu falei, eu assumo, errei. Mas é difícil, porque hoje a fonte usa as redes sociais também a favor dela. O empresário, porque ele quer negociar. O cara que está dentro do clube, porque às vezes é interessante para ele que mude o treinador. Então, ele usa também muitas vezes o jornalista. Você queria falar, Wander? Eu queria falar, primeiro, que alguns chutes são muito fáceis de serem dados. Como ele falou, né, Doutinho? Tipo, você está falando do Sampaoli, eu vou falar do Sampaoli. Chegou o Sampaoli, no dia seguinte, várias pessoas disseram claramente, ele não resiste em alguns meses. Sim ou não? Sim. Sim. Aconteceu isso. Então, eu espero que quem disse isso não se ache o gênio da lâmpada. Não é nenhuma novidade isso. Não para ele, mas para qualquer outro tipo de treinador. Olha, contratou o treinador hoje, mas esse não vai durar muito. Vai bater. Esse chute vai bater, pelo retrospecto. Acontece isso muito, com poucas exceções, no futebol brasileiro e agora em vários países da Europa também. Eu queria só dizer que eu não sei, eu não tenho informação, eu estou só... É sensação. Eu não sei se esse empecilho de não enfrentar o Corinthians é isso que está segurando o anúncio oficial da contratação do Tite, Asmar. Sinceramente, não sei se é esse o principal empecilho. Eu entendo que se há um desconforto no Tite, nesse instante, claro que não é o futuro novo patrão, não é isso. É o fato dele ter dito muitas vezes que não voltaria este ano para trabalhar. compromisso que ele fez em algumas entrevistas, vídeos que estão ocorrendo por aí, compromisso que ele teve com a família no momento que ele parou. Agora é ano sabático. Só começa a trabalhar a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Ele falou muitas vezes isso. E ele sabe perfeitamente que se ele for anunciado antes, isso vai cair sobre a mesa. Eu não vejo um drama muito grande dele reconsiderar. Pensei realmente isso, mas depois de tantos meses, entendi que meu período sabático diminuiu. Dois meses, por exemplo. Então, ele vai ser criticado. Eu sei que vai, por muita gente, mas vai voltar a trabalhar. Ele precisa voltar a trabalhar. Então, eu acho que é esse o primeiro grande empecilho. O fato dele ter se comprometido em voltar só em 2024. Bom, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, né? Falando dessa situação aí do Flamengo, Flávio Prado. Do Tite. Agora tem a notícia de que o Flamengo está confiante, de que vai anunciar na data FIFA. É como disse o Mauro. O Mauro é contra esse negócio. Pô, vai anunciar só depois de jogo contra o Corinthians, porque o Tite não quer trabalhar contra o Corinthians. Você concorda que não deve ceder assim ao treinador? Ou por ser o Tite, né? Que é o grande nome do mercado hoje. Não tem nome no mercado. Se você tirar o Cuca, que não está aceitando trabalhar, não tem grande nome no mercado. Você é a favor de aceitar o Tite, mesmo que ele não queira aí comandar esse jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena? Ou assim como o Mauro César, você despacharia. Você fala, não, não quer, então vou para o outro. Primeiro, eu conheço o Tite há muitos anos. Acho quase impossível que ele colocasse essa situação. Não estou dizendo que é impossível, mas é quase impossível. Ah, eu não quero ir lá no jogo do Corinthians. Até porque isso é muito fácil. Você chega, acerta, e na sua estreia você quer ver o jogo de cima. E bota seu auxílio técnico. Todo mundo faz isso, não faz? Pior ainda. Ele vai estar na arquibancada, perto da arquibancada. Todo mundo faz isso, não faz? Não faz? Pronto. Se fosse o Cássio, você já não vai dirigir o Corinthians naquele jogo. Não acredito nisso. Acho que realmente isso não passa pela cabeça do Tite, a ponte de arriscar. Se for uma condição, eu não aceitaria isso. Eu não quero te cortar, mas eu acho que se ele pudesse optar, ele não estrearia contra o Corinthians dentro de Itaquela. Eu também acho que não. Se ele pudesse. Eu acho que a sua linha é correta. Não sei se ele colocou isso. Mas se ele pudesse escolher, ele não gostaria. Claro, claro. Eu até entendo isso. Eu entendo. Mas eu acho que ele não pediu isso. Não, mas eu acho que ele não pediu. Eu acho que ele pode estar enrolando pra isso. Eu acho que... Tipo, ah, vamos negociar mais alguma coisa aqui. Ah, isso aqui. Aí ele não diz que ele não quer enfrentar o Corinthians. Todo contrato do Tite é assim. O Tite é muito detalhista. Ele, como pessoa, ele é detalhista mesmo. Ele vai fazer um contrato, digamos, de dois anos. É um ano, não um ano e pouco. É um ano e pouco de trabalho, velho. Mas parece que agora ele já tá querendo aumentar pra 2025. Tá bom. Um ano. Digamos que um ano. O Tite, ele é muito detalhista no trabalho dele. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele vem com duas copas. Ele vai pegar um time do porte do Flamengo e sabe que não pode errar. Então, não pode entrar nessa filhinha que o Flamengo tem usado aí de três meses vai trocando, quatro meses vai trocando, mesmo que ele faça uma multa muito grande. Tem aquela coisa da autoestima mesmo. O Tite é um cara que gosta do que ele faz. Ele se preocupa muito com esse tipo de detalhe. Não é daquele tipo de profissional que... Não, eu vou pegar aí, se eu não der certo, eu pego a multa. O Tite não é assim. Então, eu acho que... Agora, se ele leva esse jeito, o que eu não acredito... Ah, não. Contra o Corinthians eu não estreio. Eu acho que o clube não pode esperar um treinador por um... Mas acho que tem um detalhe muito pequeno dentro de um volume de um contrato de um ano, um ano e pouco. Acho que o André falou, se puder, é melhor não. Mas não acredito seja uma condição. Não acredito. Ó, a gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan. Em três segundos pra gente ficar na rádio e no YouTube. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Ainda falando sobre essa situação do Tite. A informação de hoje é que o Flamengo está confiante em Vanderlei Nogueira e que o Tite quer um contrato um pouco maior. Ah, muito bom. Que seria... Não, a informação não é minha. Tô lendo aqui na imprensa. De que ele já gostaria de ter um contrato até o fim de 2025. O Flamengo quer até o fim de 2024 porque tem eleição. Correto. No fim de 2024, se a gente estava criticando aqui o Corinthians, o Flamengo tem uma razão em tentar negociar por um ano. Correto. Mas o Tite também quer uma segurança, né? Ele sabe que ele está cobiçado. Ele sabe que ele é o grande nome do mercado hoje. Ele sabe que ele pode fazer exigências. Não tem nome. A gente fala isso aqui sempre. O Cuca não está trabalhando. Ou seja, não é um nome. O Gagliardo já deixou claro que não quer trabalhar na América do Sul. Ele quer a Europa. Não é um nome. Que são nomes que surgem. De resto, não tem Dorival empregado. Rogério Sene, que foi um nome levantado. Empregado. Jorge Jesus, que seria o cara, na minha opinião, empregado e muito bem empregado, ganhando muito bem no Au-Ilau. Ou seja, o Tite sabe que ele pode fazer exigências. Mas, então, eu acho que essa exigência... Eu também não tenho informação. Você está falando o que você está dando aí. Eu não tenho essa informação. Mas eu acho que a exigência do Tite é a garantia. Você falou segurança. Qual é? Se ele pensa em dois anos. É um salário maior e uma multa razoável. Também maior, compensando o fato de poder não estar empregado em 2025. Eu acho isso. Nada que o Flamengo não possa acertar. O problema para acertar com o Tite não é grana. Ele está tratando com o ricão do futebol brasileiro. Não é grana. Então, eu não sei se esse pedido que você está dizendo que está sendo registrado aí realmente vai ser confirmado. Eu acho que, pelo contrário. Eu acho que pela postura ética do Tite... Eu sempre considero o Tite um cara ético. Muito reto. Eu acho até que ele achou muito responsável do Flamengo. Oferecer só um ano. Enquanto eu for o presidente, você é o meu técnico. Esse é o acordo que eu quero fazer. Pronto. Eu acho que essa informação é a mais aceitável para mim. Até o final da gestão atual do Flamengo. É isso. Até o final da gestão atual do Flamengo. Até o final da gestão atual do Flamengo. Até o final da gestão atual do Flamengo. Até o final da gestão atual do Flamengo.